Uh! Relaxa, concentra que eu vou te socar um mucado Te socar um mucado, te socar um mucado Na hora do amor ela joga, você entra em cima da piroca Ela joga, ela joga Na hora do amor ela joga, você entra em cima da piroca Ela joga, ela joga Uh! Relaxa, concentra que eu vou te socar um mucado Relaxa, concentra que eu vou te socar um mucado Relaxa, concentra que eu vou te socar um mucado Ela pula, ela quica, cai de perna aberta Sentando, arrebenta com a bunda da queda Pancada na tcheca Pancada na tcheca Relaxa, concentra que eu vou te socar um mucado Relaxa, concentra que eu vou te socar um mucado Na hora do amor ela joga, você entra em cima da piroca Ela joga, ela joga Ela joga, ela joga Na hora do amor ela joga, você entra em cima da piroca Ela joga, ela joga Uh! 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 Uh!